Os Caminhos do Amor E quando der a chance, nossa vida vai mudar Para bem melhor, você vai ver, vou te provar Todo o sentimento que eu guardei, vou te entregar E é só paixão E quando der a chance, nossa vida vai mudar Para bem melhor, você vai ver, vou te provar Tudo é bem mais simples e a gente se entregar Com o coração Amor e amor Pelírio em teus carinhos, vou te amar Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Sempre me pergunto como fui me apaixonar De uma forma assim que eu não podia imaginar Parece que o teu beijo tem magia e é o sonhar Menina, que loucura esse seu jeito de me amar Todos os momentos são mais belos com você Contigo do meu lado, meu irmão e meu sofrer O aperto da saudade só aumenta meu querido Menina, desse jeito só você sabe fazer E quando der a chance, nossa vida vai mudar Para bem melhor, você vai ver, vou te provar Todo o sentimento que eu guardei, vou te entregar E é só paixão E quando der a chance, nossa vida vai mudar Para bem melhor, você vai ver, vou te provar Tudo é bem mais simples se a gente se entregar Com o coração Amor e amor Pelírio em teus carinhos, vou te amar Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Amor e mais amor Pelírio em teus carinhos, vou te amar Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Amor e mais amor 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 Obrigado.